Batalha de youtuber, batalha com o muçulmano Versus Mr. Catra Fight! Eu sou Mr. Catra, sem neurose, sem caô Muçulmano vai correr, porque o papai chegou Acho bom ficar ligado, polígamo eu sou também Quando tu olhar pro lado, já peguei o teu harém Peguei o teu harém, hein Pego tua irmã também Eu tô chegando meu mano então vamo lá Já tô com medo de engravidar Ei Catra vamo fazer o vídeo bombar Vai lá e pede pros teus filhos visualizar É tanta mulher que o dinheiro nem sobra O pior de tudo é aguentar várias sogras Mano tá ligado que ele mora num motel O natal vira sócio do papai noel O Inhude é filho do Catra O Jambinha é filho do Catra O Ander Marques é filho do Catra O Latina e o Faustão são filhos do Catra O Garcia é filho do Catra Banda Malta é filho do Catra Esse Big Brother é filho do Catra Aqui eu sou o Sheik Nessa rima eu te humilho Não consigo me lembrar Mas tu deve ser meu filho Agora chama tua latifa Que eu vou brincar de médico Meu nome é Mr. Catra Pode me chamar de lésbico Lá vai Lá vai Agora pra finalizar Essa tu ganhar não vai Não queria te contar Muçulmano Sou teu pai Sou teu pai Sou teu pai Sou teu pai Ele disse que é meu pai então Quero ver pagar minha pensão Para de fazer filho não tem videogame Imagina todas as mulheres dele de TPM O cara fica só dando risada Porque na verdade não sabe rimar Aqui é muçulmano rimando de boca O Catra pega todo mundo Nem feia ele perdoa Já tá lá pulando muro Ele não tem critério Até morto no cemitério Para 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 né? Deu né? Já parei aqui Desculpa E aí seus malouco Não esqueça de assistir as outras batalhas clicando aqui do lado Clique também nesse botão vermelho Para não perder os novos vídeos E siga nas redes sociais aqui na descrição E se quiser descolar essa camisa muito louco do muçulmano É só clicar nesse izinho aqui em cima beleza? Tamo junto Gangue muçulmano é nóis! Tchau!